Bola rolando para 90 minutos de futebol. Tenta proteger a bola com o corpo. Lance, mandou para o gol, deu o rebote, bola em jogo. Os companheiros vão chegando, vai levando a bola, arriscou, pega na zaga. Ele matou bem a bola, se livrou da marcação, olha o passe de calcanhar. Chegou firme a defesa. Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário. Vai conduzindo a bola para o ataque. Jogou dentro da área, o goleiro deu o rebote. Que chegada na raça, foi muito bem agora para salvar o time. A bola se perde depois do desvio. É escanteio, pode levar perigo. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Saiu um, dois. Vai levando a bola para o ataque. Que perigo! E o goleiro faz a defesa. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, ficou impedido. A arrancada é boa e é perigosa. A arrancada é boa e é perigosa. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. A arrancada é boa e é perigosa. Foi bem agora. Só na bola. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Ganha dividida. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Pode vir bola para a área. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Fim de primeiro tempo. E nem um gol por enquanto. Caio Ribeiro, estou com pena da bola. Vou mandar uma mensagem de texto aqui para ela. Falar que me solidarizo com esse primeiro tempo. Os times não criaram quase nada. O jogo é muito ruim, Thiago. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente. Então vamos para o segundo tempo. Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha para frente? Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. O gol não sai. O jogo continua empatado. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. A jogada vai pintando por aqui. Tocou de volta. Mandou para o gol. Veio a bomba e o goleiro apareceu bem para pegar. É esse canteio. Olha a chance. Olha a chance. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Está difícil manter a posse de bola. Olha que boa chance. Mandou direto. Que boa defesa do goleiro. Sai a bola. É escanteio. Até onde ele vai com a bola, hein? Desarme feito. Desarme feito. Desarme feito. Desarme feito. Porta a zaga. Que perigo. Olha que bola com açúcar. Escanteio marcado. Alterações nas duas equipes. Tentou o cabeceio. O time segue em busca do gol para desempatar o jogo. Bom corte ali no meio. Tinha um zagueiro no meio do caminho. Tinha um zagueiro no meio do caminho. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. O treinador mexeu no time. Tentou mudar o jogo. Placar empatado por enquanto. Está demorando para soltar a bola. Tem opção na direita. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. O técnico mexe no time para buscar a vitória. O técnico mexe no time para buscar a vitória. Vem chuveirinho na área. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Disputa intensa pela bola. Chegada crucial da defesa. Estava desenhado o gol, hein? Vai levando a bola. O lance é perigoso. O árbitro encerra o segundo tempo. Empate no placar.